Mas nem todas as igrejas estão servindo ao Senhor. Não é preciso ver isso. Nem todas as igrejas estão servindo ao Senhor. Porque o próprio povo que foi criado por Deus, desde ele que fizeram parte do reino de Israel, não serviram ao Senhor. Só quem serviu foi Judá e foram duas tribos. E esse Jorge Lafa era rei de Judá. Quando a gente lê a Bíblia sobre os deuses, é preciso você ver se você está lendo sobre Judá ou sobre Israel. Porque de Israel era muito raro um rei servir ao Senhor. Muito difícil. Agora, por que isso? Você precisa ver a descendência de Jacó. Começa lá atrás, a descendência de Jacó. Como era a descendência de Jacó? Dois filhos foram de Raquel e dez filhos de Lua. Ou de outra escrava. Israel fazia parte das dez tribos. As dez tribos que não eram de Raquel. Judá fazia parte das tribos que eram de Manassés e de José. Quando o Senhor escolhe, Ele toma conta. É isso que nós precisamos aprender. Se você for escolher do Senhor, Ele vai cuidar de você. Como é que eu vou saber que eu fui escolher? Você vivia onde? Desde que você aceitou Jesus, você fazia o quê? Ah, eu era do mundo. Mas eu era da macumba. Eu era do espiritismo. Mas agora eu não sou. Agora eu sou de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Então você era do passado. Mas agora você é do futuro. Amém. Aqueles que não conhecem Jesus, eles vivem no passado. Mas você passa a conhecer Jesus, você passa a viver o futuro. Porque você tem algo para você no futuro. Glória a Deus. Jesus quando nos chama, Ele chama para nos dar algo depois desta vida. Ele vai nos ajudar a caminhar nessa vida. Mas o que Ele quer me dar é a vida eterna. E isso eu só vou conseguir quando morrer. Enquanto eu estiver nessa terra, não vou conseguir. Porque ninguém consegue o céu em vida. Consegue o céu depois da morte. Ou seja, consegue o lugar de repouso. O lugar de descanso. Vencer depois da morte. Que Jesus nos prometeu. Mas o rei de Judá, esse Josafá. Já tiveram vários reis. Josafá, rei de Judá, voltou para sua casa em paz, para Jerusalém. O vidente de Jeru, filho de Ananí, saiu enquanto o rei de Josafá e lhe disse. Devias por ajudar o perverso e amar aqueles que aborrecem ao Senhor? Por isso caiu sobre ti a ira da parte do Senhor. Boas coisas, contudo, se acharam em ti. Porque tiraste os fortes de Deus da terra. E dispuseste o coração para invocares. A Deus, para invocar o Senhor. Nós precisamos olhar para dentro de nós hoje. E dizer, olha, eu agora sou crente. Mas tudo que era do mundo eu tirei. Você vê que a palavra está dizendo que. Apesar de ele ter buscado o Senhor. Ainda se adorava aos ídolos. Fazer fortes ídolos para adorar ídolos. Nos montes de Israel. Tem alguma coisa em tua casa que é adoração a ídolos? Tem alguma coisa na sua casa que você está botando em primeiro lugar? E não está colocando Jesus em primeiro lugar? Você já deixou de ir para a igreja para ver uma novela? Então a novela é o teu primeiro lugar. É o teu ídolo. Você já deixou de ir para a igreja para ver a fazenda? A fazenda é o teu ídolo. Jesus não é o teu ídolo. Você está colocando Jesus em qualquer outro lugar. Menos em primeiro lugar. Porque não se deixa de buscar o Senhor por qualquer outra coisa. Mesmo em hospital. Muitas vezes tem uma capela lá. Embora tenha muita coisa sobre a igreja católica. Um santo lá. Mas tem uma capela. Para que é aquilo. Para que possa buscar aquele Deus a que eles adoram. Eles adoram imagem. Adoram Maria. Nós adoramos a Jesus. Se você não está adorando a Jesus. Aprenda a adorar a Jesus. Porque ele é teu Deus. Jesus é o teu Deus. E ele é para adoração. Ele tem que chamar para que você adore a ele. Você não entra no templo para olhar pessoas. Você entra no templo para adorar o Senhor. Se você está entrando no templo. Ah é o irmão que está hoje ali. Eu vou para que é porque o irmão está ali. Cuidado. Porque você vai terminar a sua vida. E quando morrer você vai para onde? Se você não entra no templo para adorar a Jesus. Você está adorando a pessoa. As pessoas vão ficar. Mas Jesus é eterno. E por isso que eu adoro a Jesus. Porque ele é eterno. E se ele é eterno. Ele pode me dar também eternidade. Mas se eu vou atrás de um homem. Eu vou atrás de uma mulher. Ah mas hoje eu sinto de oração. Olha aqui está lá e é irmã fulana. Ah então eu vou. Porque é irmã fulana. Então você está indo atrás da mulher. Você não está indo atrás de Jesus. Mas a mulher não vai te dar salvação. Quem vai te dar salvação é Jesus. Eu peço aos bolsos que estão aqui atrás. Que se quer conversar. Vai lá para baixo para conversar. Porque aqui não é lugar de conversa. Eu acho que subiram no lugar errado. Então o profeta chega para ele e diz. Boas coisas contudo se acharam em ti. Porque tirasse os fortes vivos da terra. Dispusesse o coração para dar buscados a Deus. Habitou Josafá em Jerusalém. E tornou a passar pelo povo de Esberséba. Até a região montanhosa de Efraim. E fez que ele tornasse ao Senhor o seu Deus. O Deus de seus pais. O que que Josafá fez? Ele começou a visitar todo o Judá. E ensinar que devia adorar o Senhor. Que devia buscar o seu Deus. Que é o Deus de Jacó. O Deus de Abraão. O Deus de Moisés. O mesmo Deus. Não mudou. Deus não muda. O que nós precisamos aprender. Olha. Essa semana eu estava lendo. Em Êxodo. E ele estava dizendo. Olha Moisés. Eu quero que tu ensines a este povo. A me conhecer agora como Senhor. Porque o povo me conheceu até hoje como Deus. Mas eu quero que ele me conheça como Senhor. O que que ele estava dizendo para Moisés. Moisés. Ensine o povo. A me conhecer. A saber que sou eu. O Senhor que estou fazendo por você. Quando eu vou para João. João. Livro de João. No Novo Testamento. O Senhor diz. Olha. Eu e o Pai somos um. Mas você não só via Jesus. Quando Jesus estava na terra. Você só via Jesus. Mas ele dizia. Eu e o Pai somos um. Quem é o Pai de Jesus? É Deus. Depois Jesus diz. Ninguém viu ao Pai. Senão. Aquele. Que desceu. E subiu. Quem foi que desceu ao céu e subiu? Foi Jesus. Ele se fez carne. Desceu até a terra. Depois morreu. Ressuscitou. Subiu e sentou no seu trono. A direita do Pai. Então somente Jesus é que vê a Deus. Homem nenhum vê Deus. É isso que a Bíblia diz. Homem nenhum vê Deus. Ele diz. Ninguém ouviu a sua voz. Nem viu o seu rosto. A não ser o Filho. O Filho de Deus é Jesus. Porque foi criado como Espírito. E Jesus disse. Hoje eu te gerei. Hoje eu te gerei. Hoje eu te fiz. Mas fez Espírito. Não fez carne. Jesus é que se fez carne. Para que eu e você pudesse estar aqui. Pudesse ter salvação. E o que é salvação? É não ir para a condenação eterna. Que é o fogo eterno no lago de fogo. Não é o inferno ainda não. A condenação não é o inferno. O inferno é um lugar momentâneo. É enquanto estiver esperando o grande júri. O julgamento. Mas depois do julgamento. É um grande lago de fogo. Em que todos estarão ali. Todos os ímpios. Todos aqueles que não aceitaram Jesus. Estarão ali no lago de fogo. Não vai ser no inferno não. O inferno vai acabar. Da mesma maneira que acabou o paraíso. Que no tempo de Abraão. Até Jesus ressuscitar. Era paraíso. Era um centro da terra. Era o paraíso do lado. E o inferno do outro. Aí você perguntava. Mas como é que o senhor sabe disso? Porque dizem Lucas. Em Lucas ele falando sobre Lázaro. Aquele um. Aquele mendigo. Que comia as bingalhas da mesa do seu senhor. E ele diz Lázaro morreu. E foi para o seio de Abraão. Mas morreu também o ícone. E foi para o inferno. E quando chegou no inferno. Ele olhando para cima. Ele viu Abraão. E disse Pai Abraão. Porque ele era judeu. Ele sabia quem era Abraão. Ele conhecia o Torá. Que era os quatro evangelhos. Naquele tempo. Ele disse Olha. Manda alguém lá em cima. Para dizer a meus irmãos que eu estou em tormento. Abraão vai para ele e diz Olha. Quem está aqui não passa para onde você está. Nenhum de você está. Passa para os que estão aqui. Ele disse Pai Manda avisar eles que eu estou aqui. Para que eles não se pecam também. E a Bíblia diz. Abraão diz para ele Olha. Ele tem os profetas. Por que eles não ouvem os profetas? Hoje não é profeta. É pastor. Por que você não ouve o pastor da igreja? Talvez nesses últimos dias. Você precisa aprender. Que você precisa saber quem é que está dirigindo a igreja. A mais importante hoje na igreja é você saber quem está dirigindo a igreja. Por que todo mundo é pastor. Todo mundo hoje é bispo. Mas nem todos foram ungidos pelo Senhor. É preciso ver isso irmão. Nem todos foram ungidos pelo Senhor. Então você precisa despertar para saber em que lugar você está. Para que você não seja guiado por cego. Porque quando a gente é guiado por cego. Se o cego cair no buraco eu caio com ele. E cego na Bíblia. O Senhor chama a atenção que ele cai. E ele vai cair no abismo. E esse abismo é eterno. E quem está sendo guiado por cego vai cair com ele. Mas quando você é guiado pelo Espírito do Senhor. Você não cai. Você sobe. Esta é a diferença de quem é guiado pelo Espírito. Ele chama a atenção a isso. Josafá confiando no Senhor faz uma reforma judicial em Israel. Confiando no Senhor. Aí é quando eu falo aqui no monte e muitos me criticam. Aí ele está falando política. Eu não estou falando política. Eu estou mostrando a você que o bem Josafá. Ele quando quis mudar algumas coisas em Israel. Ele confiou no Senhor e mudou. Ele não confiou em si. Ele não disse. Eu sou de tal partido e posso fazer. Eu sou fulano de tal e vou fazer. Ele não disse isso. Ele disse confiando no Senhor. Eu vou fazer uma reforma judicial em Judá. É diferente do que nós vemos hoje. Por isso você tem que ter cuidado. Eu tenho visto na televisão agora. É fazendo propaganda de partido. Os partidos novos que estão saindo. Olha vem para o meu partido. Você já vem para o meu partido. Porque o meu partido é o melhor. O meu faz aquilo. E não quem faz o melhor é Jesus. Não é partido. Eu preciso aprender isso. Eu não tenho dia atrás de homens. Eu tenho dia atrás de Jesus. Porque Jesus é que vai mostrar o homem que vai me ajudar. É isso que ele faz. Quando eu entrego minha vida para Jesus. Ele começa a levantar pessoas na terra para me ajudar. Eu não preciso nem andar atrás de ninguém. O Senhor disse que eu não preciso andar atrás de bênção. As bênçãos é que correm atrás de mim. Eu não tenho que estar correndo atrás de mim. Eu estou com problema para resolver. Fui na central e não resolveu. Aí eu vou para Batista e não resolveu. Eu vou para Perteriano e também não resolveu. Porque você está correndo atrás das coisas. Corra atrás de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aí você vai ver que ele vai resolver. Glória a Deus. Aí você vai para uma igreja só. Que o Senhor está operando. Entrega ao Senhor. Mas eu saí da igreja e o Senhor nem falou comigo. Quando você chega em casa, não está resolvido. E nem sempre o Senhor, quando faz as coisas, quer nos mostrar o que vai fazer. Tem coisas que ele quer fazer surpresa para nós. Ele prepara. Quando a gente me desespera, que está tudo perdido. Aí você recebe a Deus. É assim que ele faz para nós. Ele entrega em nossas mãos. É só você entregar para ele a sua vida. Deixar que ele faça. Ele vai fazer. Então vem no capítulo 20 de Segundas Crônicas. Ele dizia, Judá invadida pelos Moabitas, Amonitas e Adonitas. Ora, Adonitas são os descendentes de Exaú. Irmão de Jacó. Aquele que dizem que ele tomou a progenitura. Eu digo dizem porque eu não acredito que Jacó tomou a progenitura de ninguém. Quando você acredita em Jesus, você sabe que Jesus prepara caminho para tudo o que ele quer. O que ele quer daqui a dez anos, ele começa a preparar pessoas até hoje, porque daqui a dez anos deve fazer. Ele chama, prepara, ele dá poder a essas pessoas, ele diz como deve fazer, dá o entendimento. E no tempo dele, a pessoa vai fazer. A mesma coisa foi Jacó. Eu sei que tem muitas pregações, e muitos irmãos daqui já ouviram dizer, que Jacó tomou a progenitura de Exaú. Jacó não tomou a progenitura de ninguém. O Senhor não quis Exaú como descendente dele. Porque o Senhor disse, olha, Abraão, eu vou fazer o meu povo. Vou fazer o meu povo. Então o que é que ele disse? Você vai ter um filho que eu vou dar pra você. E esse filho vai se chamar Isaac. E isso foi o que o Senhor disse pra Abraão e pra Sara. Não acreditaram. Sara não acreditando, disse pra Abraão, olha, te deita com o escravo e tem um filho. Porque eu não tenho filho, eu não vou ter filho. Mas se eu não tinha prometido ela que ia dar um filho? Amém. É isso que você precisa entender. É o filho da promessa. É aquilo que o Senhor te prometeu, vai dizer. Se o Senhor disse, olha, eu vou abrir a porta de emprego, ele vai abrir. Se ele disser, eu vou te curar, eu já te curei, ele curou. Amém. Porque ele é assim. Ele cura a fila, já tem cumprido. Quando ele disser, eu vou fazer, ele vai começar a trabalhar pra entregar. Aquilo que ele disse, entregar pra você. Amém. Esse é o Deus que eu conheço. Aleluia. E esse Deus é Jesus, ele tá conosco. Ele diz, onde houver dois ou três reunidos em meu nome, aí eu estarei. Embora aqui tenha muita gente que não vem buscar o Senhor, mas tem muita gente que vem buscar. Ora, se tem muita gente que vem buscar, Jesus está aqui. Amém. Porque é o cumprimento da palavra dele. Quando houver dois ou três, se tem aqui quinhentos, mil, dois mil, Jesus está aqui. E eu subi aqui pra quê? Pra adorar a ele, porque ele está aqui. Aleluia. É isso que eu tenho que entender. Eu não tenho que olhar nele. Eu tenho que olhar somente pra Jesus. É como diz aquele, não olhar somente a ti, Senhor. Somente pra ele. Deixa o resto passar. No dia que o pastor já der, eu chegar aqui e der uma palavra dura. Ah, mas eu não sou eu não. Não é você não. Mas pode ser que tem alguém que está precisando. Então o Senhor diz, está muito bem. Não foi pra mim hoje. Pode ser que amanhã eu esteja nessa situação. E o Senhor está me advertindo hoje. Para o amanhã. Profecia é isso, meu irmão. Profecia não é pra agora. Não é pra ontem, não. Se o Senhor te prometeu alguma coisa e você não recebeu até vir com ontem. É porque não é pra agora. É esperar no Senhor. É fazer feito Davi. Eu esperei com paciência no Senhor e ele se inclinou pra mim. Ou seja, eu esperei com paciência e um dia ele disse, olha Davi, eu agora vou dar tua bênção. É porque você não gostou. E agora eu vou te abençoar. É isso que eu tenho que fazer. Esperar no Senhor. Esperar no Senhor não é, olha, o Senhor vai te dar uma chave de uma casa. Ah, quando eu chegar em casa a chave está lá. Tá dando, meu irmão. Muitas vezes você vai ver que abriu as portas. Você já tinha entrado aí com o seu documento. Nada saía, nada resolvia. As pessoas falam, olha, não vai ter gente não, viu. Você não tem direito não. Daqui a pouco você recebe uma cartinha em casa. Olha, vem a caça que a chave está aqui na tua mão pra entregar. Não é Jesus que está fazendo isso. Não é homem não. É a promessa que ele fez a você e está cumprindo na tua vida. É isso que eu tenho que entender. Mas naquele tempo, Judá ia ser invadida por esses pobres. E principalmente por Edom. Que eram os descendentes de Exaú. Por isso que o Senhor não quis Exaú pra sua descendência. Ele quis Jacó. Deve precisar entender isso. E se o Senhor determinou que ia ser Jacó, então Jacó não podia ser abençoado pelo pai. A bênção tinha de ser para Jacó e não para Exaú. Você vê que naquele tempo, o filho mais velho, o que nascia primeiro, é que recebia a bênção do pai. E daí, o que o pai tinha, passava para o filho. Por isso que o Senhor disse, eu não quero que o que vem de Jacó, passe. O que vem de Exaú, passe para Exaú. O que vem de Isaac. O que vem de Isaac, vem passar para Jacó. Não é para Exaú. Porque eu conheço o coração de Exaú. O coração de Exaú é guerreiro. Você pode até dizer para mim, mas Davi não lutou tanto? Lutou. E quando ele quis construir o tempo do Senhor, foi o que o Senhor disse para ele? Davi, tu és guerreiro. Eu não quero um guerreiro.